Fortaleza tenta no cabo de ataque Tem que correr atrás do empate, o Fortaleza tentando ir no empate na primeira etapa Lembrando que o empate leva a decisão para os pênaltis Ao lançamento Ficou tranquilo para o goleiro Diego da equipe do Ceará Voltou Fortaleza, Léo, lá na direita, bala Ameaçou fazer o cruzamento, levou adiante, passou do primeiro marcador Cruzou a bola para a boca do gol Foi tirado para fora Tiro de meta, EFCF TV, futebol cearense em destaque Aí Fortaleza, Mikael, procurou jogar Tentou girar, bateu em cima do Piauí Falta a bola ainda Bola para o Fortaleza, falta marcada Hernando Tocou com o Cher, voltou a bola tocada A Belga Ali ficou o Cher caído Depois do passe ele recebeu Chegada mais forte Jogador do Ceará Ficou sentindo Tudo certo com ele O jogo vai seguir 1x0 para o Ceará Lá da bola ao chão ali Aí o Fair Play Aí o Cher Opa, 70 na frente É uma cação do Ceará Consegue recuperar Vem para o setor ofensivo Bola na frente A bola é boa Deu vantagem no lance Está valendo tudo isso aí Parou o juizão Deu um toque de mão ali A falta marcada O toque de mão do Bala Falta para o equipe O Ceará é muito perigosa É incrível como o Fortaleza Ainda continua dando Os mesmos espaços Para os jogadores Mais incisivos do Ceará Principalmente o Raul Que é meia Mas faz muito bem Essa função de atacante Ele puxa bem A marcação do Fortaleza E o próprio Caio César Estão dando muito espaço Para esses dois jogadores Do Ceará Que são as principais armas Da equipe alvinegra Para tentar chegar ao gol Então o Fortaleza Continua com problemas No miolo de zaga Do abafo no meio campo Então não está conseguindo Fazer essa recomposição No meio campo Então está dando muito espaço E se continuar Nessa mesma proposta O Fortaleza é melhor no jogo No sentido de ter mais Posse de bola Mas não está conseguindo Ser efetivo nas jogadas O Ceará está só minando A equipe tricolor Está jogando nos erros Do Fortaleza E em um momento desse Pode acabar fazendo Segundo gol Agora tem falta A equipe do Ceará Ali o Carlos Alberto Autorizado Para cobrança Bater desvio Escanteio Escanteio Chama Primeira participação Davi Mota Nosso repórter As informações Dessa partida Escanteio para o Ceará Pediu para esperar Ali Tem muita gente Na linha do gol Ali Clamando ali Com Jogadores Fazendo a proteção Ali Diz que da próxima Vai dar cartão Levantamento Passou Saiu Levi A bola vai voltar Lá na esquerda Levantamento Tirou ali O Lobo Bola para a lateral Lateral Já cobrado Bola na grande área Tirou o Lobo E vem o Fortaleza Pediram Falta O Juiz Não Deu a falta Não Segue o jogo Aú Lá na esquerda Sanches Tentou o passe Carlos Alberto Dominou Buiu Na direita Derrubado Pênalti O Juiz O Juiz Marcou o pênalti Para a equipe Do Ceará Em cima Do Buiu Foi ingenuidade Do Lobo Na jogada Aliás Foi do Bruno Não é isso? Isso Camisa 10 Bruno Foi ingenuidade No lance Porque O Buiu ia passar O Buiu ia passar Até em velocidade Bruno chegou atrasado E chegou com força excessiva Mais uma vez Erro do Fortaleza E méritos ao Ceará Que está sabendo explorar Bem essa deficiência Tática do Tricolor Porque o Alvinegro Fortaleza propôs A partida inicialmente Conseguiu um gol Num erro De marcação Do Fortaleza Onde o Caio César Entrou bem dentro Da grande área E chutou bonito E agora Teve outros lances Outros dois lances Que a defesa do Fortaleza Bateu cabeça E o Ceará Poderia ter aproveitado E agora Novamente Buiu Entrou bem Pelo lado direito Pelo lado esquerdo De defesa do Ceará Pelo lado esquerdo De defesa do Fortaleza O Bruno chegou atrasado Fez pênalti infantilmente Olha a cobrança aí Carlos Alberto na bola Carlos Alberto e Levi Carlos Alberto do Ceará Levi Golheiro do Fortaleza Autorizado Carlos Alberto Para a cobrança Gol Gol O gol do Ceará Carlos Alberto Camisa Número 11 Olha a repetição Para você Perna esquerda Na bola O goleiro até caiu No canto certo Mas não foi o suficiente 2 a 0 Ceará Agora comemorando o tempo certo O Ceará Vai voltar agora Para dar saída o Fortaleza Tá aí Ampliou a vantagem 2 a 0 Ceará Os 28 agora Tom Se 1 a 0 Já era um pouco confortável Para o Ceará Diante da proposta de jogo 2 a 0 Então é um grande prêmio Para a postura tática Do Ceará Dentro de campo Fecha bem a defesa Marcando num 4-4-2 Às vezes alternando Num 4-5-1 Muito raramente Então ele dá espaço Nas duas extremidades do campo Para o Caio César E para o Carlos Alberto Avançarem Quando querem Quando podem Como agora você pode observar O alinhamento Caio César Aqui pelo lado direito De ataque E o Carlos Alberto Alinhado pelo lado esquerdo Olha o ataque Já cobrado Voltou a marcação No Ceará Bola volta ainda Com o camiseta Fortaleza o Bruno Ele domina Faz o passe O Belga fez ali Tentou fazer o passe A bola subiu O Bruno na franja Para o Micael Levou para a perna direita Bateu em cima da marcação A bola volta ainda Para o Micael Perna direita na bola Bateu Foi direto para fora Teve desvio Ganhou o escanteio Só para concluir O Ceará Ele é premiado Pela postura tática Dentro de campo Fecha bem a defesa Tanto no meio Onde o Fortaleza Estava tentando As jogadas inicialmente E pelas laterais Onde o Fortaleza Passou a tentar Essa válvula de escape Nas jogadas pelas laterais Então o Ceará É premiado Pelo belo padrão tático Que está exercendo Na partida de hoje Bruno levantou Bola para a boca do gol Afastou a marcação do Ceará A bola vai voltar com o Bruno Novo levantamento Para a grande área A bola volta ainda Tentou disputar o Bruno A bola sobrou com o Ceará A gente percebe O Ceará muito bem postado A marcação do Ceará Muito forte Tentativa era lá Para a esquerda Chegou a primeira marcação No Fortaleza A bola volta ainda Para a equipe Do Alvinegro Fica tranquilo Agora lá na defensiva O Mala Da equipe do Fortaleza Domina Alessandro Diga Davi No lance do gol Do segundo gol do Ceará O Caio César Tomou o cartão amarelo Porque o treinador Cobrava exatamente Olha o ataque do Ceará Depois completa Olha o Ceará Batida em cima Carimbou O Belga A bola voltou ainda Tenta na frente Aí volta Corta a marcação Do Fortaleza Tenta armar o contra-ataque Conclua Davi O Caio César Tomou o cartão amarelo Porque o treinador Fernando Alcântara Tentava exatamente E pediu o que aconteceu No primeiro gol Ele ficava mandando O time recompor logo E o Fortaleza Tentou sair rápido Quando o jogador do Fortaleza Jogou a bola para o meio campo Para dar saída rápido O Caio César segurou a bola E o árbitro deu o cartão amarelo Para ele Tá certo Fez o gol E tomou o cartão Aí o Carlos Alberto Da equipe do Ceará Foi o Caio César Camisa 9 Fez o primeiro gol Fez o primeiro gol Verdade Na hora do lance Apareceu até lance de futsal Quando faz o gol A saída é dada na sequência E agora falta para o Fortaleza Lobo que está na bola Camisa 6 31 agora Primeiro tempo 2x0 Ceará vai vencendo Semifinal sobre 20 Do campeonato cearense Falta para o Leão Levantamento Passou Acabou tirando A marcação daqui Para o Ceará Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Olha a bola Tocada na ponta direita Boa bola Tentou na frente Na grande área Saiu Tentou limpar A marcação Juizão pegou o escanteio Pediram a falta ali Está caindo O Lobo Mas ele marcou o escanteio E essa jogada É a ensaiada do Ceará O treinador está cobrando O Caio César Desde o começo do jogo Para ele ficar aqui na linha No ataque do Fortaleza Ele fica na linha Do meio de campo E no contra-ataque Ele sai nas costas Da defesa Escanteio para o Ceará Levantamento Desvio Voltou ainda Tentou pegar Acabou furando A bola voltada Tentou bater em cima Da marcação Pediu a falta Juiz disse que não foi nada Segue o jogo Boi o levantamento As mãos do goleiro Levi Já tenta a jogada Com o Hernando Falta Para o Fortaleza A torcida Presente aqui no estádio Presidente Vargas Agora para o Fortaleza Mais do que padrão tático Mais do que qualidade É preciso acertar A cabeça dos garotos É preciso O psicológico Está bem preparado Para buscar reverter Esse momento Porque o Fortaleza Ele sofreu dois gols Em erros dele E o Ceará Aproveitou muito bem Pelo belo padrão tático Que vem exercendo Na partida Outro contra-ataque O Ceará poderia ter feito O terceiro gol E ter complicado A situação do Fortaleza Ainda no primeiro tempo Então o Fortaleza Continua dando espaço Não pode sair Desordenadamente Para o ataque E deixar os espaços Atrás Porque pode Tomar o terceiro Ou quarto gol E o Ceará Está continuando Continua a fazer o dele Está mais tranquilo Na partida Vencendo por 2x0 E exerce uma força De marcação muito forte Que o Fortaleza Não consegue quebrar De jeito nenhum Essa barreira defensiva Do Ceará Tenta Vai com garra Vai na raça Mas o Ceará Está muito bem postado Dentro de campo Poderia ter feito O terceiro gol Perdeu uma ótima oportunidade Mas no momento Que o Caio César Recebeu a bola Pela direita Ele acabou não Tendo o domínio exato Para poder Arrematar no gol E agora falta aí Falta para o Fortaleza Na bola É o Lobo O Bruno deixou para ele Vai fazer a cobrança E o sol Foi embora o sol Daqui a pouco Deve começar a chover Aqui no PV Já começou Já começou Olha aí Olha o levantamento Bola para a grande área O desvio de cabeça O goleiro Diego Do Ceará Deu um tapinha na bola Só para conferir E mandar para escanteio Vai o Bruno na cobrança Camisa 10 Levantou Bola para a grande área Tentativa do desvio Ali Do Hernando Saiu o Diego E defendeu Tentou dominar Mas a bola foi para fora Aí a repetição Escanteio para você Tentava o Fortaleza A recuperação do Ceará Vai a bola Para a linha de lado O Ceará Que se classificou Em segundo Do grupo A2 Na segunda colocação Do grupo A2 Na primeira fase Da competição O Ceará Venceu Quatro partidas Empatou uma E perdeu uma E o Fortaleza Tenta aqui Tentava Bateu Voltou ainda O Lopo tentou pegar Recuperação Da equipe do Ceará Bego a dominava Tocou de lado Fernando Fernando Na frente Aqui na esquerda Com o Lobo Lateral para o Fortaleza Lobo O Ceará consegue cortar O Ceará consegue cortar a bola E vem para o setor ofensivo Desvio de cabeça Ainda Tentativa Chegada do jogador Do Ceará A bola sobrou ainda Lá na esquerda Lá na esquerda Então o Fortaleza Fortaleza sem dificuldades Que está vindo prestigiar a garotada É o atacante Robinho Do time profissional Do Ceará E o atacante Romarinho Que está contundido Jogador Também revelado Na base do Fortaleza Que está prestigiando a garotada Você dá apoio Para a garotada Que joga Esse clássico rei Clássico rei É rivalidade Não importa Se é no sub-20 Se é no profissional Rivalidade Sadia Claro Sempre existe Lembrando que o atacante Robinho E o Meialan Estão aqui prestigiando A garotada Já que um dia estiveram lá Inclusive Estiveram na Copa São Paulo Esse ano Quem esteve na Copa São Paulo Também O Caio César Da equipe do Ceará Camisa 9 Está jogando aqui O sub-20 Ele atuou até Pela equipe profissional No campeonato cearense Esse ano Na segunda rodada Contra o Guarani de Sobral Lêncio Sobral Quando o Ceará Perdeu naquela oportunidade Por 2x1 Isso Início de temporada Dado Cavalcante Que já não está Mais no comando técnico Do Ceará Dando oportunidade A garotada Fazendo esse revezamento No início da temporada A pré-temporada Feito dentro da própria temporada Porque não se tem tempo No calendário Do futebol brasileiro Então o Caio César Teve sim oportunidade E nesse time do Ceará Que está dentro de campo Mancha Volante E o Meia Rafinha Chegaram a jogar também No profissional Pela Copa do Brasil Diante do Confiança Lá em Sergipe Então já existe Uma certa maturidade Essa maturidade De ter Uma vida profissional Já tem um contato profissional Já tem aquele Aquela referência Aquele referencial No time profissional Então eles Atraem muito bem Isso para o time de baixo No Fortaleza O Fortaleza O Fortaleza sente falta Do zagueiro Jackson Que inclusive é irmão Do zagueiro E volante Gilmack Que foi rebaixado Com a Penapolense Para a Série A2 Do Campeonato Paulista E também do Meia Léo Amaral Que é irmão do Amaral Lateral Direito Revelado no Fortaleza Primo também Do Erandir Volante Revelado no Fortaleza Que mundo pequeno Vamos lá Vamos seguir a transmissão 40 minutos agora Para você que está ligado Com a gente Aqui na FCF TV Debaixo de chuva PV debaixo de chuva Começamos a transmissão Com um sol bonito Manhã ensolarada Agora a chuva volta O tempo aqui Fortaleza Início de ano É assim mesmo Até mais ou menos Junho Júlio Chove Depois tem sol E o futebol Não pode parar Quem domina aí É o Renato Fez o passe Nonato aparece Para dominar Aí o Bruno Tentou na frente Tiro de meta Outro jogo Segue 0x0 Tiradentes E Floresta Será troca Passes no campo Defensivo Aí o Buiu Tentou direto Para a grande área Levita lá Sai jogando Fortaleza A chuva está apertando Olha o Ceará Recuperação Lembra o campo de ataque Derrubado Segue o jogo Mandou cobrar O lateral rapidinho 40 E 2 Agora No relógio Na FC SPV E a chuva aperta A torcida aproveita Para ficar aqui embaixo Tem a cobertura Para não se molhar Família Os amigos E jogadores Quero prestigiar Esse clássico rei Aí o Fortaleza Shadow Dominou Tentou na frente A bola subiu Desceu Sobra aqui na esquerda Lobo Tentou lançar Ali de perna esquerda Na frente A bola Não tinha ninguém Ali da equipe O Fortaleza Ficou tranquilo Para o Diego E o Ceará novamente Tensão Tentou bater Para o gol O golaço Aqui no estádio Aqui no estádio Presidente Vargas 3 Ceará Zero Fortaleza Virou goleado Tom Virou um passeio Na verdade O Ceará Mais uma vez Sanches Arrancou da esquerda Caindo um verdadeiro Temporal Aqui no estádio Presidente Vargas Gramado pesado Sanches Foi no pique O meio campo Do Fortaleza Mais uma vez Deu espaço Aquela A gente bate Tanto na tecla Do espaço E da recomposição Que está sendo errada Então o Sanches Avançou Chutou E um golaço Que golaço Para coroar O padrão tático Do Ceará Que vem É muito mais inteligente Dentro de campo Pode não ter O domínio Da posse de bola Pode não ter O domínio do jogo Como o Fortaleza Vem tendo Com a posse de bola Mas o Ceará É mais efetivo É mais objetivo Então ele Acaba sendo Coroado Por essa inteligência Está jogando Com inteligência Dentro de campo Os garotos Como eu falei Existem alguns resquícios De profissionais Alguns treinam Com os profissionais O Sub-20 Em alguns momentos Ele treina com a equipe Profissional do Ceará Então já existe Essa inteligência Tática Aplicada dentro de campo E o Fortaleza Está se perdendo Nos próprios erros Não consegue ajustar O meio campo O meio campo Mais uma vez Deu espaço E o Fortaleza Vem sendo Vem sendo Minado pelo Ceará E se continuar Nesse mesmo padrão Teve a parada técnica O Jorge Veras E lá vai o Ceará Na grande área Pegou o escanteio Então para continuar O Jorge Veras Ele tentou dar uma chacoalhada No grupo ali A beira do campo No momento da parada técnica Mas o que acontece É que o Fortaleza Continua desordenado Dentro de campo Teve um momento Aqui no ataque Que No momento de ataque O lateral esquerdo O Lobo Tentou a jogada Dentro da grande área Mas não tinha ninguém Para receber E olha o escanteio Para o Ceará Raul levantou Passou Sobrou ainda Tentou bater Mas vai voltar Para o Raul Dominou Levantamento A bandeira Já está no alto Impedimento marcado Na hora do levantamento A bandeira Estava no alto O Ceará se posiciona Muito bem Quando o Fortaleza Está no ataque Fica Carlos Alberto Numa ponta Caio César Na outra ponta E o Raul Fica no meio Esperando a sobra Para puxar o contra-ataque Então o Ceará Joga com inteligência Nesse momento Dentro de campo E eu arrisco É o melhor time Dentro de campo Pela inteligência E não pela posse de bola Porque o Fortaleza Vem com mais posse De bola Mas não vem exercendo Não vem exercendo Esse domínio Tem dificuldade Na criação das jogadas Vamos lá O campo de jogo Agora com o Davi Mota Ele tem um jogador Lido do Ceará Para falar com a gente Vamos lá Davi Estou aqui com o Raul Capitão do Ceará Raul Qual a importância Dessa vantagem 3x0 para vocês Logo no primeiro tempo Vocês que começaram O campeonato bem Ganharam 4 seguidas Depois empataram Perderam Empataram Na sequência E agora estão ganhando Na hora certa Dá moral essa vitória Claro Como não dá moral Vencendo o Fortaleza Claro que o jogo Não acabou ainda Tem mais 45 minutos Como você falou A gente vem De 4 vitórias seguidas Temos um vacilo Perdemos Para o Tiradentes Empatamos com Acho que foi Fortaleza Pelo bom placar Mas não pode deixar cair E tem mais 45 minutos E é pegado Porque não acabou O jogo ainda não E é o que você falou Ainda não acabou Como fazer Para não relaxar Já que tem um relaxamento Natural 3x0 Vocês até perderam o gol Quando estava o 2x0 Que o Caio César Chegou sozinho Resolveu tocar de lado Esse foi motivo De relaxamento Ou foi que ele viu Com o perigo melhor posicionado Ou algo do tipo Não Ele viu Eu bem posicionado Só que Eu perdi um pouco O tempo da bola E Tentei fazer a fita No zagueiro Mas ele foi feliz Chegou de carrinho Tirou a bola Mas Não podemos relaxar não É manter a mesma pegada Para sair vitorioso No final dos 90 minutos Obrigado Boa sorte Segundo tempo Tá aí Intervalo de jogo 3x0 O Ceará vai vencendo E você claro Acompanhando Aqui na FCF TV Semifinal Sub-20 Primeiro tempo 3x0 Ceará Tá garantido Já Ou não Ainda Tom Rapaz Isso aqui é futebol Então Não existe garantia Só existe garantia Quando o juiz apita Pode ser clichê Mas isso é A maior verdade do futebol Só existe mesmo Garantia Quando o juiz Dá o apito final 3x0 É uma ótima vantagem Porque o Ceará Se impôs Se impôs No sentido tático Porque o Fortaleza Tentou a iniciativa Propôs o jogo Mas o Ceará Foi mais efetivo Porque aproveitou bem Os contra-ataques Os espaços O meio campo Do Fortaleza Que estava completamente Desorganizado O Tchê O Nonato Não conseguiram Dar sustância A esse meio O próprio Léo O Bruno não conseguiu criar Então Chegamos ao momento Do jogo Em que o O Micael Ele saia da área Para vir buscar o jogo Porque o Fortaleza Ele não conseguia ser efetivo Na construção das jogadas No início do jogo Fortaleza tentava Construir pelo meio O Ceará Fechou a porta Tentou pelas laterais Tentou pelas laterais Com o Bala E aqui pela esquerda Com o Lobo Não conseguiu Porque o Ceará Novamente Fechou a porta Pelas laterais E qual foi a solução? Fortaleza tentou Buscar a bola parada No meio Seja de falta Seja de escantezo Mas sem nenhum Grande lance De perigo Então o Ceará Foi mais inteligente Dentro de campo Soube esperar Com paciência Com paciência Essa proposta Do Fortaleza Dentro de campo Então aconteceu Que o Ceará Acabou minando O Fortaleza Nesse primeiro tempo Acabou minando Em momentos essenciais Em momentos Em que a equipe Buscava criar As jogadas Então acabava Que o Ceará Ele tinha Posse de bola No contra-ataque Então nesse contra-ataque Foi efetivo com o Caio César Foi efetivo com o Carlos Alberto Foi efetivo também Com o Raul Ló Porque o que acontece? Qual o posicionamento Do Ceará Quando o Fortaleza Está no campo de ataque? Caio César Se organiza Aqui na extremidade Do campo Carlos Alberto No outro Raul O Raul Como ele é o grande Centralizador Desse meu campo Do Ceará Arma bem a jogada Ele fica centralizado No meio Esperando uma oportunidade Então acontece que Os jogadores do Ceará Ganharam confiança Para tentar imprimir Esse ritmo Como foi no lance Do terceiro gol Sanches pegou Viu que o meio campo Estava aberto Avançou E marcou aquele golaço Então O Fortaleza precisa Organizar o que está errado O que é que está errado? É o meio campo O meio campo Fortaleza não está conseguindo Organizar Uma avenida Está uma verdadeira avenida Foi o lance do Sanches Na O lateral esquerdo Que avançou No momento Do terceiro gol Então ele precisa Dar uma organizada Naquele meio campo Tudo bem que o Leo Amaral Não está jogando hoje Mas o Fortaleza Precisa suprir A ausência Desse atleta Que é muito importante Na armação Das jogadas E o Micael Coitado Infelizmente Com esse padrão tático Que o Fortaleza Vem exercendo Erradamente Não está conseguindo Se encaixar Dentro do jogo O Micael Também acaba Ficando perdido No ataque Tendo que sair Dentro da área Para poder vir Buscar o jogo É verdade Vamos dar uma olhadinha Nos melhores momentos Deste primeiro tempo O Ceará vai vencendo Por 3x0 E você vai acompanhar Agora os melhores momentos Da primeira etapa Poder se jogar BOOOOOOOL O gol do Ceará Agora a falta de ataque A equipe do Ceará Fazer a cobrança FCF TV Futebol Cearense Em destaque Tentou o passe Carlos Alberto Dominou Buiú na direita Derrubado Pênalti O juiz Marcou o pênalti Para a equipe Do Ceará Em cima do Buiú Foi ingenuidade Do Lobo Na jogada Aliás Foi do Bruno Não é isso? Isso Isso Camisa 10 Bruno Foi ingenuidade Autorizado Carlos Alberto Para a cobrança GOOOOOOOL O gol do Ceará Carlos Alberto Camisa Número 11 Olha a repetição Para você Perna esquerda Na bola O goleiro Até caiu No canto certo Mas não foi suficiente 2 a 0 Ceará Ainda para o Micael Perna direita Na bola Bateu Foi direto Para fora Teve desvio Ganhou o escanteio Só para concluir O Ceará Ele é premiado Pela postura tática Dentro de campo Fecha bem a defesa Tanto no meio Onde o Fortaleza Estava tentando As jogadas inicialmente E pelas laterais Onde o Fortaleza Levantou Levantou Bola Para a grande área Tentativa do Desvio Ali Do Hernando Saiu o Diego E defendeu Tentou dominar Mas a bola Foi para fora Aí a repetição Escanteu para você E o Ceará novamente Atenção Tentou bater Para o gol Gol Vasco Gol Do Ceará O Ceará Conseguiu uma boa jogada Em um contra-ataque Sanches Camisa Número 6 Pegou ela De perna esquerda Você revendo Arriscou para o gol Um golaço Aqui no estádio O Presidente Vargas 3 Ceará 0 Fortaleza Virou goleado Virou um passeio Na verdade O Ceará Mais uma vez Sanches Arrancou da esquerda Caindo um verdadeiro Temporal Aqui no estádio